Vou tocar uma música da minha autoria, Festa no Cinto Poço, ela é cantada. A festa no Cinto Poço vai até o sol raiar, que se brinca a noite inteira sem ninguém atrapalhar. Toca o tocador na sala, canta alto, sanfoneiro e as cabroeiras dançam todas no meio do terreiro. Toca a sanfona, dança a menina, aproveita a festa boa, que é uma festa nordestina. Começa assim ó. 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 Começa ó. Começa ó. Começa ó. Começa ó. Começa ó. Começa. Começa ó. 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 Tchau.